Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um BarbaR literário, literatura, sei lá, mas é isso aí, é sobre review de livros, tá? Bom, tem bastante tempo que saiu o último review de livros, que foi, na verdade, meu primeiro programa com review de livros, que foi o Montanhas da Loucura, já deve ter mais de um mês que saiu esse programa. Ah, Rodrigo, tá demorando muito pra ganhar um livro, hein? Não, não é isso não, cara, eu já ganhei um livro no meio do caminho, que foi esse aqui, Walter Lu, tá? Do Bernard Corwell, que eu achei que não valia um review, até porque não tem tanto o apelo, eu acho, do canal, e como não é um livro de ficção e tudo mais, mas eu recomendo muito, tá? Eu até tinha gravado um programa, mas eu não gostei e nunca botei no ar isso aqui, já terminei de ler esse troço há um tempão, mas eu te recomendo que leia, tá? É sobre a Batalha de Walter Lu, Exército Britânico, contra o Exército Britânico do Duque de Wagton, o Invencível Duque de Wagton, contra o até então Invencível Napoleão Bonaparte. Um livro muito bom, de um autor que eu particularmente adoro, eu sou muito fã desse cara, que é um historiador britânico que escreve romances históricos. É, um dia eu vou fazer um programa legal falando sobre ele, mas não é o caso agora, mas te recomendo isso aqui, se você gosta de história, se você gosta de guerras históricas e tudo mais, um ótimo livro, Walter Lu, do Bernard Corwell, eu mei que sou lindo, ó, muito bonito. Foi um presente de aniversário do meu amigo Vitor, tá? E foi lido e recomendado aqui. Mas agora vamos pro review, sim, que eu terminei de ler esse livro aqui, bem interessante, Star Wars, Estregas Perdidas, da Claudia Gray. Particularmente não tinha ido nada anterior a Claudia Gray, tá? Mas ela ficou responsável por escrever essa história aqui, que já tem inclusive o ceguinho Disney aqui em algum lugar. Cadê? Eu tinha visto. Tá onde? Disney? Disney? Disney aqui embaixo já, tá? Então o que que acontece? Esse livro aqui, ele é da editora seguinte, é isso? Qual o nome da editora, gente? Editora seguinte, tem quantas páginas nessa bodega? 444 páginas, mais ou menos, tá? Uma capa bonita, com efeito legal, ó, aqui, invernizado e tudo mais, com letras em alto relevo. Eu não sei, eu paguei baratinho e nem numa promoção, você vai pagar aí na faixa de 40, 30 reais, dependendo do que você achar no site aí. E padrão básico, livro, aquela página amarelada e tal, bom, padrão básico de livro. Então, com relação à parte técnica já foi, né? Vamos falar do conteúdo. Estrelas Perdidas. A gente tem, cara, uma coleção enorme de livros que se passam em diversas épocas diferentes do universo Star Wars, tá? Isso tudo foi escrito ao longo dos anos, após os filmes, obviamente, e eles pegam períodos até de milhares de anos antes do primeiro filme, do episódio 1, até milhares, alguns anos, ou centenas de anos, não sei, do episódio 3, do episódio 3, do episódio 6. Isso na época, lógico, que o George Lucas tinha o controle disso. Então, existe uma coleção enorme de livros e, a partir do momento que a Disney comprou, ela resolveu fazer com que você esqueça tudo isso. Agora, só vale o que a Disney diz que é verdade. Então, ela chamou toda essa fase de Legends. Quer dizer, são lendas do Star Wars, mas elas não valem para a mitologia oficial da série. A Disney só considera que valem para a mitologia oficial os seis filmes que o George Lucas tinha feito. E tudo que ela fizer a partir de agora. Então, tudo que havia antes é simplesmente uma lenda de Star Wars, tá? Então, ela não vale mais para a mitologia oficial. Esse livro aqui já faz parte da mitologia oficial. E a ideia é de passar um panorama do que acontece durante a trilogia original, os episódios 4, 5 e 6, com um ponto de vista diferente. E é uma premissa bem interessante e que funciona muito bem. A ideia é a seguinte, cara. Existe um planeta lá, daqueles centenas lá da galáxia do Star Wars, onde um casal de crianças, de classes diferentes, tá? Desse planeta, de classes bem diferentes. Eles acabam se unindo por um sonho comum, que é se tornar piloto do Império. O Império, ele tá começando ainda, ele tá dando os primeiros passos. Esse livro se passa alguns anos depois do episódio 3, com o Império se consolidando. E o Império ainda é visto como uma coisa muito boa, cara. Que eles derrotaram os tiranos da república, os políticos corruptos e tudo mais. Então, o Palpatine é idolatrado e tudo mais. E as crianças têm uma admiração enorme pelo Império. Então, elas querem fazer parte disso. E elas querem ser pilotos das naves do Império, pô. Quem é que não quer ser piloto de um TIE Fighter e tudo mais? Então, eles dois passam a crescer e se dedicando a entrar no Império. E a história vai partir disso daí, tá? A primeira parte da história, cara, ela é bem interessante. Porque ela mostra justamente essas crianças entrando na Academia do Império. Pra se tornarem pilotos do Império mesmo, pra se tornarem cadetes do Império. E mostra como funciona o treinamento, como funciona a escola do Império e tudo mais. E é legal, cara, pra gente ter visões de outras coisas do universo Star Wars que a gente nunca teve. Principalmente a visão do lado do Império. E eu acho muito legal. Eu curti bastante. A Cláudia Gray, como é uma autora de livros infantos-juvenis, tá? Juvenis pra adultos. Ela deixa isso, principalmente na primeira metade do livro, bem explícito, tá? Justamente que a gente pega a infância e a adolescência dos personagens nessa primeira parte do livro. E eu senti muito um clima de alguns livros, até infantos-juvenis mesmo, que eu li. Interessantes. De ficção científica, inclusive, como o jogo do Exterminador. É aquele Ender's Game, que virou um filme, inclusive, com o Harrison Ford. Eu não vi o filme, mas eu li o livro e gostei bastante. Senti, aguinho, algo parecido com isso, entendeu? Aquela história de uma escola, de piloto e tudo mais. Eles aprendendo a rotina MGTAR, de uma coisa de espaço e tudo mais. Eu achei alguma similaridade com Ender's Game. E gostei. Funcionou bem essa primeira parte. Ajuda a construir bem os personagens. Ajuda a construir o laço dos dois, tá? Desse casal. E é muito legal. Daí pra frente, cara, a gente vai acompanhando a evolução deles dentro do Império. Enquanto personagens que não aparecem no filme. Eles não são personagens que estão ali no... Eles não são o Luke Skywalker, a Leia, nada disso. Não são personagens conhecidos. Mas eles convivem com essa realidade. Então, vou te dar um exemplo, sem ser spoiler, tá? Mas um deles vai se tornar piloto de caça, mas vai trabalhar na Estrela da Morte. Então, a gente vai ter a visão de alguém que vive na Estrela da Morte. A gente viu a Estrela da Morte durante alguns minutos no filme. Agora não. Agora a gente tem a oportunidade de saber sobre alguém que morou dentro da Estrela da Morte. Alguém que era um piloto do Império dentro da Estrela da Morte. E aí, cara, seguindo essa premissa, a gente começa a ver os três filmes da trilogia original, os grandes momentos dos filmes, visto pelos olhos desses dois, desse casal, que fez parte ativa desses momentos memoráveis dos filmes, mas como personagens secundários. Eles têm uma visão diferente, entendeu? Então, eles cruzam com a Leia, eles cruzam com o Luke Skywalker, com o Darth Vader. Eles interagem com esses personagens, inclusive, mas não da forma que a gente está acostumado. E isso é legal. Em um determinado momento, um deles acaba se afastando do Império, porque ele começa a enxergar que aquilo não está certo, que eles estão indo para um caminho errado. E aí ele acaba caindo no lado dos rebeldes. Então, a gente passa a ter um personagem rebelde e um personagem do Império percorrendo o resto dos filmes que faltam, o resto dos momentos importantes dos filmes que faltam. Lógico, sempre com a ótica deles, daqueles eventos, daqueles personagens, do que está acontecendo. E, cara, isso é muito bem montado. Muito bem montado mesmo. A autora, que ela diz que é uma grande fã do Star Wars, e tem que ser mesmo para escrever alguma coisa disso, desse nível, ela cria uma ótima obra de ficção científica que tem como pano de fundo os três filmes da trilogia original. O episódio 456, cara. E isso funciona muito bem. O livro é tão bem escrito, não estou dizendo que é uma obra-prima, que é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida, nada disso. Mas o livro é tão bem escrito, que ele funcionaria até sem o contexto do Star Wars. Se isso aqui não fosse baseado em Star Wars, só com o material que está escrito aqui, uma pessoa que nunca viu um filme do Star Wars, ela vai conseguir ler isso aqui e se divertir. Da forma como é contada, da forma como é montada as coisas, ele funcionaria mesmo sem o contexto do Star Wars. Eu acho que isso é um mérito gigante, cara. Eu acho que esse é o maior mérito do livro. Que ele funciona sem o Star Wars. O Star Wars é o que dá o plus final, é o que te motiva a começar a ler isso aqui. E é o que vai, quando você chegar na... Ah, está na batalha de Hood. Aí você... Caraca, e agora está na batalha de Hood. Aí vai para a batalha de Andoa. E aí você... Caraca, agora... E você já sabe o que vai acontecer, mas você também não sabe o que vai acontecer, porque você não sabe qual é o papel desses personagens naquela batalha. Isso é muito legal. Mas isso funcionaria até sem... 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 Está envolvido no universo Star Wars. Então acho que isso é um mérito muito grande, tá? Os personagens são bem construídos. Os personagens secundários são interessantes também, porque ela elabora bem os relacionamentos deles. Não que sejam nada muito complexo, não, tá? É um livro de ficção científica que os personagens não são... Os secundários não são o foco principal. Ela não vai te desenvolver tanto assim algumas características dos personagens. Mas funciona muito bem, tá? Eu gostei bastante da... Da ambientação toda que ela criou e do relacionamento deles e tudo mais. Isso tudo flui muito bem. Eu tenho só uma crítica. Não é nem uma crítica negativa. É uma crítica, tá? Com relação ao excesso de romance e sofrimento desse casal, tá? É óbvio que isso vai acontecer. Isso é extremamente importante para o andar do livro e para as consequências que vão acontecendo no livro. Não é ruim. É muito legal. É muito bem feito, tá? Só que em alguns momentos isso é romance demais, cara. É aquilo. O cara é inscrito por uma mulher. Não sendo sexista aqui. Nada de... Obviamente que não. Mas ela tem uma visão de mulher do negócio. Ela tem uma visão romântica do negócio e ela bota isso. E não me incomodou, cara. É legal. Só que... É romântico demais. Não que se torne um livro para meninas, tá? Não que se torne um livro romântico. Mas é sobre um casal, cara. É sobre um casal em busca de amor mas com o confronto de um ser um rebelde e o outro ser um oficial do império, cara. Então, é muito legal. Você se envolve. Você torce pelos personagens. E acho que isso é importante. Que isso faz o livro fluir e tudo mais. Mas algumas vezes você fala Ah, cara. Vai, porra. Para com esse teu pensamento. Faz a coisa tal logo. Ah, meu Deus. Como é que pode isso? Ah, mas é bem legal. É bem legal, cara. Eu gostei muito do livro. Foi uma surpresa super positiva. E se tu curteses Star Wars, cara. Esse aqui é um livro que você realmente tem que dar uma guida. Para você conhecer um outro lado do... Você conhecer um lado mais afastado da história. Você vê um outro ponto de vista da história sem ser o que você tem. que é o que a gente está acostumado que é o ponto de vista dos personagens principais. Então, você vai ter aqui um ponto de vista totalmente diferente. Você vai ter informações de coisas que você nunca imaginou, talvez. Realmente um ponto de vista muito diferente. E... E algumas informações a mais. E ele... Ele dá aqui uma deixazinha para uma continuação sim, tá? Que parece... Eu nem sei se já saiu uma continuação lá fora. Mas ele dá uma deixe aqui para uma continuação. E realmente é um livro bem rico. Bem interessante. Bem divertido. E acho que tu vai curtir bastante, cara. Sendo fã de Star Wars como eu. Ou sendo mais do que eu. Ou menos que eu. Não interessa. Mas eu acho que você realmente vai gostar. E... E eu gostei muito. Gostei muito. Vou ler outros livros de Star Wars que eu comprei aqui. Mas o próximo eu ainda não sei qual vai ser, não. Mas... Quando eu terminar de ler também. eu faço o review aqui para vocês, tá bom? Então foi isso. Star Wars. Estrelas Perdidas. Da autora Cláudia Gray. Da editora seguinte. Tá nas livrarias. Procura aí com preço legal para você, tá? Um livro muito bonito e muito interessante. Muito válido para quem está afim de ler alguma coisa de Star Wars e alguma coisa legal. Um livro leve. Um livro... Um livro com uma leitura bem fluida. Você vai... Passando legal e tal, né? Aquela coisa que você tem que parar. Pera aí. Deixa eu me concentrar. Para ler. não é um Lovecraft, não é? Deixa eu ver um outro aqui que é brabo, cara. Ah, agora eu não estou lembrando ninguém que é muito brabo. Porra! Uh, Game of Thrones, cara. Esse livro não rende, cara. Porra, tu passa três horas lendo. Porra, passou dez páginas. Meu Deus! Isso não acaba! E... É, mas isso aqui rendeu, tá? Gostei muito. Recomendo muito que você compre. E até o próximo Barba R com mais uma crítica, mais um review aqui de algum livro que eu tiver terminado ou não que eu já falei que eu estou pensando em começar a fazer review de livros que eu já li para não dar um tempo muito grande de um para o outro. Tá bom? Então é isso aí. Diz aí o que você achou. Você curtiu? Você quer ver mais review de livro? Então manda aí seu comentário. Curte o canal. Curte o vídeo. E até o próximo Barba R Literária. Valeu! E até o próximo